Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás pra fora, nós vamos botar o petróleo pra fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo o shopping de energia barata. Daqui a dois anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro.